E no final de semana teremos chuvas de meteoros, pois é, e você poderá acompanhar, é claro que dependendo da sua localização. Vejam só. Com o pico previsto para a madrugada de domingo, dia 13, a chuva de meteoros terceiras está ativa desde o dia 17 de julho e deve terminar no fim de agosto. Esse fenômeno ocorre enquanto a Terra passa pelo caminho das partículas do cometa 109b Swift-Tuttle, na constelação de Perseus. Aqui no Brasil, a vista não é tão espetacular quanto nos países do Hemisfério Norte, mas é possível testemunhar algumas estrelas cadentes após uma e meia da manhã, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A chuva de meteoros permanece ativa até o amanhecer por volta das seis horas. As melhores exibições de estrelas cadentes para todo o país ocorrem a partir das 13h30 da madrugada. A taxa nominal esperada para a chuva no auge é de cerca de 100 meteoros por hora. No entanto, esse número é calculado considerando um céu absolutamente limpo e escuro e nas regiões do planeta mais privilegiadas para a observação. No Brasil, os observadores não têm tanto privilégio. Ainda assim, a taxa esperada é bem interessante, com lugares chegando a cerca de 38 e 42 meteoros por hora, como é o caso de Belém, no Pará, e Boa Vista, em Roraima, respectivamente. De acordo com o astrônomo Marcelo Zurita, colunista do Olhar Digital e diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, este ano, como a Lua está no fim da fase minguante, ela não deve atrapalhar muito a observação dos meteoros. Em olhardigital.com.br, você encontra as taxas máximas de ocorrências estimadas para cada capital brasileira, dicas para onde mirar melhor no céu para ver as estrelas cadentes e como aumentar as chances de ver muitas delas e muito mais. Não deixe de conferir. E nós vamos ver agora o projeto cripto do criador do chat GPT, que vem gerando muita polêmica. Sun Altman quer escanear seus olhos. Você aceitaria? Autoridades estão com o perdão do trocadilho de olho nessa história. Vamos ver. O polêmico cadastramento de íris para a criação de uma identidade digital única, do chamado WorldCoin, entrou na mira do governo da Argentina. Uma investigação foi aberta no país para apurar como as informações pessoais dos cidadãos argentinos serão realmente coletadas, armazenadas e usadas pelo projeto, que tem como líder Sun Altman, CEO da OpenAI e a empresa criadora do chat GPT. Cadastrando a própria íris, a pessoa ganha em troca uma recompensa em WLD, criptomoeda do projeto. A íris cadastrada serve como base de uma identidade especial chamada WorldID, que diferencia um ser humano de uma inteligência artificial, autenticando acessos na web e em aplicativos, por exemplo. Tudo fica armazenado em blockchain, enquanto o WorldCoin desenvolve uma estrutura própria de economia digital. O projeto tem pontos de registro de íris em Buenos Aires, Córdoba e em outros lugares da Argentina. E isso levantou um alerta para as autoridades locais, que querem apurar se o WorldCoin está respeitando a privacidade, a segurança e os direitos dos argentinos. O projeto também está sendo questionado pelos governos do Reino Unido e da França. Já no Quênia, a coleta de dados dos cidadãos pelo WorldCoin foi proibida. Mais informações sobre o projeto e as polêmicas que envolvem o cadastramento da íris estão no site do Olhar Digital. Acesse e confira.